Sim, hoje o vídeo é mais uma indicação de site pra você falir. Ai, meu Deus! E aí, gente? Tudo bom? O vídeo de hoje também é de compreias, eu vou falar ali... Mas essa compreia também compensou, gente. São coisas assim, úteis. Vamos colocar isso na cabeça. Aham, sim. Eu comprei no site Época Cosméticos algumas coisinhas de skincare. E aí eu vou trazer resenhas pra vocês. Mas antes, vou contar a minha experiência sobre esse site, prazo de entrega, preço e o que eu comprei. Então é só continuar assistindo o vídeo. Então, gente, rolou um festival de beleza há um tempinho. Mas essas promoções vivem rolando, por isso que eu tô gravando o vídeo, porque vale a pena. É só vocês acompanharem o site, me acompanhar no Instagram, arroba Quase Damas, porque lá eu sempre posto as promoções. Então, gente, eu entrei no site e eu tava doida atrás de um hidratante, porque eu uso o Danilha, mas ele já tava acabando e eu queria testar outros hidratantes. Eu também queria testar um primer diferente e queria uns batons nudes. Então foi assim, foi uma boa causa. E aí eu comprei o Cicaplast da La Roche, que custou R$29,90, 20 ml ou 20 gramas. Comprei também a loção facial da CeraVe, se vocês não viram o vídeo. Eu postei aqui falando sobre o gel de limpeza para pele oleosa, vou deixar aqui no card. E dessa vez eu comprei a loção hidratante facial, que eu tava doida pra testar. Essa loção era de 52 ml e custou R$34,90. Eu também comprei o primer Blur Mágico da L'Oreal, que todo mundo fala, tem anos que esse produto existe e todo mundo só tem elogios a ele. Custou R$33,59. Eu comprei dois batons nudes, um foi da Vult, que custou R$9,54. O outro foi da Dylos, que custou R$14,31. Eu também comprei, gente, pincéis, eu tava doida com um pincel bem fininho pra fazer aqueles delineados gráficos, uns delineados mais finos. O kit que vem com pincel fino, mais o pincel chanfrado, custou R$11,12, que foi da Belize, essa marca eu não conhecia. E o outro pincel que eu comprei, gente, ele é um corretor de sobrancelhas. Ele é fininho pra você passar o corretivo em volta da sobrancelha, que custou R$6,21. E aí, gente, a minha mãe, ela comprou o creme Antidade da L'Oreal, que custou R$38,94. Além disso, gente, eu ganhei duas bolsinhas, uma da La Roche e outra da CeraVe, muito fofinhas, muito bonitinhas, que vieram de brinde com os produtos. Em relação ao frete, gente, foi gratuito, porque nas compras acima de R$149, o frete era grátis. A compra total, lá tava dando R$300 e pouco, e aí teve desconto de R$200, e aí deu, acho que R$178. Vou deixar o print aqui pra ficar mais claro. E o prazo de entrega, gente, foi mega rápido. Eu comprei no dia 15, à noite, e chegou no dia 18, no sábado. Levou três dias, gente, eu fiquei chocada, foi muito rápido. E agora, gente, eu vou testar os produtos. Me contem aqui qual que vocês querem que tenha resenha primeiro, que eu vou fazer e vou postar aqui pra vocês. Além disso, vou contar a minha experiência também no meu Instagram, arroba quase damas. É só seguir por lá também, tá bom? E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Compartilha com a sua amiga, a louca dos canos aí também. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.